A gente fala agora sobre o meio ambiente. Uma moradora de Três Lagoas, ela registrou o aparecimento de uma maritaca em sua residência durante uma chuva. O animal estava ferido e a dona de casa acionou a Polícia Militar Ambiental e fez o resgate. Em casos assim, muitas pessoas não sabem como proceder quando encontraram um animal silvestre em casa. O repórter Cisney Cardoso tem as informações. São casos que acontecem em várias situações, inclusive em períodos chuvosos, que aumenta também essa possibilidade de animais silvestres cair ou sofrer acidentes próximos a residências. E para dar detalhes de como proceder, como os moradores devem proceder, a gente vai falar agora aqui com o comandante da Polícia Ambiental de Três Lagoas, o capitão Gabriel Rocha, que vai dar detalhes. Capitão, nesses casos, como os moradores devem proceder? Regra geral, se você não conhece aquela espécie, o ideal é isolá-lo no local, ligar para o órgão competente, no caso a Polícia Ambiental, para fazer a captura. Porque tem animais peçonhentos, tem animais que podem, como a arara, por exemplo, pode causar algum acidente para o ser humano. Então é interessante esse cuidado. São casos bem corriqueiros, na verdade, e não só em período de chuva? Sim, esse período agora, que vai mais ou menos de setembro até dezembro, é o período de reprodução dos piscitacídios, que são araras, maritacas, papagaios. Então a chuva, com o vento, ela acaba causando a queda desses pássaros dos ninhos e aumenta a captura dessas aves nesse período. Além disso, também, por exemplo, uma captura que é muito comum é de gambasso, também é o período reprodutivo deles, então é comum que eles se aproximem aqui do perímetro urbano e façam seus ninhos em residências. Então isso realmente aumenta o número de captura desses animais. Então é comum e até saudável eles estarem no ambiente urbano? É, por vários motivos, eles se aproximam do perímetro urbano, porque a gente tem vegetação nativa aqui dentro da cidade, como aqui o próprio quartel da Polícia Ambiental, a gente está inserido dentro da APA, do Jupiá, tem a própria Lagoa Maior, o Parque das Capivaras ali próximo do aeroporto, o Exército Brasileiro tem uma vegetação nativa, então isso atrai esses animais. Sem contar que tem algumas espécies de animais que se adaptam bem também a essa proximidade com o ser humano. Então para finalizar, as principais orientações para os moradores são quais? Então, por exemplo, esse animal caiu do ninho, se você tem cachorro na sua residência, o ideal é amarrar esse cachorro, o gato também, colocar esse gato em algum ambiente específico onde ele não tem acesso a esse pássaro. Se o cidadão tiver condições, como é um filhote inofensivo, por exemplo, se a pessoa puder colocar numa caixa, por exemplo, e conseguir trazer até nós, é até melhor. Mas se for causar alguma espécie de risco para esse cidadão, que contate a gente através do WhatsApp, se possível encaminhar foto, localização, que a nossa equipe, assim que possível, a gente vai até o local e faz a captura. Lembrando que a gente atende cinco municípios, então muitas vezes a gente não tem aquela equipe para deslocar imediatamente, mas o mais rápido possível a gente vai fazer esse atendimento. Os dados de contato com a Polícia Militar, você pode passar, por gentileza? O nosso WhatsApp é o 6739291360. Aí pode ser tanto através de mensagem de texto, quanto ligações. Certo, capitão. Obrigado pelas informações. Então, essas são as orientações da Polícia Ambiental aqui de Três Lagoas para os moradores como proceder em casos de aparecimento de animais silvestres e também os animais domésticos, né? Em períodos chuvosos e também em outros momentos do ano. Eu volto com vocês aos estúdios. Então, vamos lá.